Vem chegando o horário de verão, a partir do próximo domingo, dia 15, a gente deve adiantar o relógio em uma hora. E você, gosta, não gosta? Vem cá e me conta, vai! Adoro! Eu gosto. Gosto, é bom. Só gosto porque o dia parece que rende mais. Gosto, amo o verão, não gosto do frio. O verão ou o horário de verão? Ah, o horário de verão! Tá sabendo que tá chegando o horário de verão? Sim, tô sabendo. Gosta ou não gosta? Eu gosto. Por que você não gosta do horário de verão? Ah, como eu não trabalho mesmo, então pra mim tanto faz, eu gosto. Tá tranquilo ou tá favorável? Tá tranquilo. Vai atrasar o relógio ou vai adiantar o relógio? Vai atrasar, não. Vai adiantar. Não, é que eu confundo os dois. Vai ter que adiantar o relógio. Ah, tá adiantado. E o senhor gosta ou não gosta do horário de verão? É bom, né? Por que que é bom? Ah, tem o horário mais cedo, né? Acho que eu acho bom. Ah, porque você chega em casa e tá clarinho ainda. Parece que o dia dura mais, né? É, rende mais o dia. Legal. E você gosta ou não gosta do horário de verão? Gosto. Por que você gosta? Ah, porque o dia dura mais e eu gosto mais. Eu prefiro o dia do que a noite. Ah, tá pra gente ficar mais sempre acordado, brincar mais, ficar mais à vontade. Porque parece que o dia é mais longo. Você janta mais tarde. O período da tarde é um pouco mais longo. Fazer caminhada. É um gostoso. Parece que o dia dura mais. Isso, depois uma cervejinha, final da tarde, um sambinho. Um pagodinho. Isso. Um petisco. Faz parte. Tem os pontos bons e os pontos ruins. Mas dá pra sair do trabalho, né? Dá pra curtir um pagodinho. Ah, é isso que eu quero fazer. Você samba? Não, eu gosto de curto som. Que som? Ah, de todos os tipos, mas o meu favorito é rap. Dança um rap pra mim. Agora, quero ver se sabe dançar um rap. Não sei. Não queria me dar entrevista, dança um rap pra não. Não, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Eu acompanho você. Como danço um rap? Eu sei, eu curto o som, tem que ter a música. Como você curte o som? Tem que ter a música. Aqui estou mais um dia, o quê? Sobre o horário, sanguinário do Vigia. Ok, não pode falar não, essa música é polêmica. O senhor gosta de horário de verão? Maravilhoso. Por quê? Me conta. É lindo e bonito. Fala de novo pra gente. É lindo e é bonito. Eu sou lindo e bonito? Não, não, é gozação. É gozação. Horário de verão, então. É bonito e gostoso. Não gosto. Não gosta? Não. De todas as pessoas que eu entrevistei, a senhora é a única que não gosta do horário de verão. Por quê? Gosto, cansa muito. Cansa demais? É, tem que acordar cedo, dormir tarde, então é muito ruim. Parece que o dia não acaba nunca. Isso. É muito ruim esse horário. Na hora que a gente está acostumando com um, já começa o outro. Chapolin, sincero. O horário do verão está chegando. É pra economizar energia, eu acho que não muda nada, né? É minha opinião, eu acho que não muda nada. Não, coitado, vou começar. Tchau, sigam meus bons. Ganhei uma sombra pra gravar hoje, porque tá quente, né, gente? Tá demais. Tá difícil? Tá muito calor. Dá um tchauzinho pra todo mundo. Tchau. Tchau.